Música Voltamos com o quarto e último bloco do programa Fatos e Imagens Num oferecimento de Agroíba, que fica em Vila Isabel, na rua Professor Moreira, 782 Com aquele atendimento familiar, é a Dona Arlete, o Sr. Milton e a Isabela, que é veterinária E você que tem o seu bichinho de estimação, já sabe aonde encontrar pessoas especializadas Para cuidar do seu animal, eu falei Agroíba, onde você encontra vacinas Encontra também rações de várias marcas, falei Agroíba, Vila Isabel, Professor Moreira, 782 Aquele abraço aos proprietários, também a todos os fregueses e amigos da Agroíba Bom, no quarto e último bloco, nós vamos registrar pela primeira vez aqui no programa Fatos e Imagens Um evento de confraternização dos corretores de seguro Evento esse que aconteceu no SESI Clube Fatos e Imagens foi lá e registrou Alex, põe na tela I can probably say I can probably say If you tell me what am I supposed to do I'll forget you Nothing's gonna change my life, my love to you I won't catch you Rhythm's gonna hustle, but it doesn't kill Nós estamos aqui no SESI Clube, local onde está acontecendo uma confraternização Ou seja, 14º encontro de corretores de seguros de três rios e região Eu estou ao lado de Carlos Alexandre, que é o representante da Sul América Seguros E vai participar pela primeira vez do programa Fatos e Imagens Boa noite, Carlos Boa noite, é um prazer estar com vocês aqui no programa Na realidade, aqui no evento não é a minha primeira vez Eu venho todo ano, faço questão de priorizar esse evento Porque o Jonas, o nosso regional, delegado do sindicato aqui na região Faz um belo trabalho junto aos corretores Que são os grandes parceiros das seguradoras Então a gente faz questão de estar aqui presente e prestigiar esse evento Agora o que representa esse evento para a Sul América Seguros? Olha, eu vou te responder com uma outra resposta bem interessante que é a seguinte Eu estou abrindo uma filial, uma unidade nova para atender a região de Três Rios, região serrana Especificamente, tirando uma vinculação que tinha lá embaixo da serra Ou seja, aqui em cima vai ser alto o suficiente a partir do ano que vem em janeiro Isso mostra a importância que a gente dá e que a gente espera ter aqui na região Bom, bacana, a gente sabe que Três Rios hoje é uma cidade que está desenvolvendo, crescendo A passos largos, a gente fica muito feliz de recebê-los aqui em nossa cidade Prazer é todo nosso, a Sul América agradece a participação no programa E boas festas a todos os nossos telespectadores E também a todos os aqui presentes Um Feliz Natal e um bom Ano Novo Um felizes! Um Feliz Natal e um bom Ano Novo Um Feliz Natal e um bom Ano Novo Um Feliz Natal e um bom Ano Novo Somewhere I'll wait to help someone to wipe a tear I'll wait until the dawn, until the night is gone When I wake up this sight is not for you, it's for my own We are now on the side of Francisco Rosado, who is from Bradesco Seguro who will participate in the program Fatos e Imagens in this confraternization that is happening here in Três Rios Boa noite, Francisco Boa noite, tudo bem? Tudo bem, it's a pleasure to have you here in the program Fatos e Imagens O prazer é todo meu, é todo da gente, né Renata? Que fazemos aí a Bradesco Alto R.E. no estado do Rio de Janeiro, no Espírito Santo Essa festa que o Jonas faz é uma tradição aqui na região É uma festa que engloba os principais corretores e aqueles corretores que contribuem para o crescimento de Três Rios em toda a região E pra gente da Bradesco Seguro que somos uma empresa que estamos presentes ao lado dos nossos clientes e nossos corretores É muito importante estar aqui, tendo o prazer de estar lado a lado ao corretor de seguro aqui de Três Rios na região Bom, Três Rios é uma cidade que hoje a gente observa o seu crescimento que representa para a Bradesco Seguro A região de Três Rios é uma região que a gente vê nitidamente o seu crescimento, né? Recentemente a gente viu a Nestlé inaugurar uma bela fábrica aqui Isso nós temos que cada vez mais uma empresa como a nossa está em todos os lugares que vem fazendo com que o crescimento do estado do Rio de Janeiro seja pujante, né? E nós da Bradesco Seguro, nós temos aqui dentro da organização Bradesco duas agências do banco, uma recentemente inaugurada Nós temos aqui corretores que são muito fortes conosco Temos, que aqui eu não vou nem citar para não deixar a gente com ciúme, né? Mas todos os corretores aqui de Três Rios e da região são parceiros nossos muito fortes Então o que a gente tem a dizer é desejar a todos os corretores aqui da região a todo o povo de Três Rios, né? De uma forma geral Muita saúde, muita paz Que 2012 seja um ano repleto de novas indústrias E principalmente que a população desta cidade, da região veja o Bradesco como uma marca que está sempre ao seu lado Seja você servidor público Seja você corretor de seguros Seja você que faz parte de uma região tão pujante para o nosso querido estado do Rio de Janeiro, né? Bom, quero agradecer a sua participação aqui no programa Fatos e Imagens Eu que agradeço a este programa aqui que veio prestigiar o meu amigo Jonas e dizer uma mensagem especial para o Jonas que continue com essa garra continue com essa vontade de fazer as coisas pelo mercado de seguros porque eu não tenho dúvida que cada vez mais nós vamos fazer do nosso mercado de seguros alcançar o alto que nada mais é do que a proteção aos nossos segurados Obrigado Bom, eu estou agora ao lado da Renata que é a superintendente aqui da região vai participar do programa Fatos e Imagens nesta confraternização Boa noite, Renata Boa noite É uma satisfação muito grande para a gente poder estar compartilhando nessa festa aqui de Jonas Eu, particularmente, a primeira vez que venho prestigiar mas já tinha ouvido falar da fama aí da região, né? Da fama dessa festa que é sempre muito importante, tradicional como o Rosado colocou, né? Mas a gente está muito feliz de poder contribuir aqui com essa festa maravilhosa Bom, você está representante há quanto tempo aqui na região? Um ano e oito meses Então, um ano e oito meses eu assumi a sucursal de Petrópolis Sou de Petrópolis Já atendi essa região aqui de Três Rios já no passado como assistente da minha empresa Mas hoje eu voltei com um cargo superior e a gente está conseguindo fazer um trabalho aqui em Três Rios e está sendo muito bem recebido novamente pelos corretores da região Bom, muito se fala no crescimento de Três Rios Mas o que representa para Bradesco Seguros? Realmente representa muito A gente está com uma perspectiva muito grande ainda de mais crescimento aqui principalmente na parte imobiliária que Três Rios está desenvolvendo muito São pessoas que vêm trabalhar aqui É a empresa, a cidade que tem que se comportar e ter suficiente moradia para poder dar alojamento para essa turma toda Então, a Bradesco Altere está apostando também nesse crescimento da proteção das seguranças das residências seguradas Bom, eu quero agradecer a sua participação aqui no Fato Sem Mais Muito obrigada pela oportunidade Eu queria deixar registrado aqui a todos os corretores Um Feliz Natal a todos Um ótimo 2012 para todos nós E que no ano que vem nós possamos estar todos juntos aqui novamente Muito obrigada Se a vida muitas vezes dá um dia de cima de cinza E o bem de tinta devagar Põe o teu melhor estilo E o teu sorriso vem pra cá Vem pra cá Se a vida muitas vezes faz um risco só garoa E tudo não parece funcionar Deixa sem problema à toa Pra ficar na boa Vem pra cá Do lado de cá Do lado de cá A vista é brinda A maré é forma de trova Do lado de cá Eu vivo tranquilo E meu corpo dança sem parar Do lado de cá Tem música livre Se alguém me falar Do lado de cá Do lado de cá Se a vida muitas vezes dá um dia de cima de cinza E o bem de tinta devagar Põe o teu melhor estilo E o teu sorriso vem pra cá Vem pra cá Se a vida muitas vezes dá um dia de cima de cinza E o bem de tinta devagar Põe o teu melhor estilo E o teu sorriso vem pra cá Eu estou ao lado do Jonas Que é o representante do Sindicato dos Corretores de Seguro Vai participar pela primeira vez do programa Fatos e Imagens Ele que está organizando esse evento há quatro anos Boa noite Jonas Boa noite É um prazer Na verdade Esse evento já acontece há 14 anos Eu Desde quando assumi no sindicato Há algum tempo Como representante oficial do sindicato Em oito cidades aqui na região Três dias Paraí, Barea e por aí afora Eu passei a organizar o evento sozinho Sozinho com o apoio do meu sindicato Que é o Sincor do Rio de Janeiro Agora o que representa na realidade Esse evento Para os corretores? Esse evento é uma confortabilização da classe Das pessoas que trabalham em corretores Dos funcionários É uma coisa assim Meio familiar A gente não Aqui nós não temos inimigo na nossa região Todos são amigos Tanto que todos estão aqui Quantos corretores aproximadamente trabalham aqui na nossa região? Na nossa região são 21 Corretores com carteira da SUSEP Porque a pessoa que vende seguro Não quer dizer que ela é corretora Para vender seguro você tem que ser corretor E ser credenciado pela SUSEP E isso é muito importante né Jonas? Não, é muito importante Para a superintendência de seguros privados Entendeu? Porque você vai comprar um seguro de repente E não conhece a pessoa Ele não tem uma documentação E aí, como é que fica? É, você tem que realmente ter muito cuidado com isso Porque existe um monte de picareta De corretores que dizem ser corretores E que não são E são trambiqueiros E desmoralizam E você perde um patrimônio Para confiar num cara desse É, porque de repente você, por exemplo Que é um cara conhecido aqui na cidade Você de repente vai vender Vai fazer uma venda E o cara fala Não, comprei de um rapaz aqui Agora sem documento E fiquei enrolado E aí? Não, eu sou contra Absolutamente contra isso E mesmo porque nós somos aqui na região 21 corretores Todos com carteira da SUSEP E todos profissionais de seguro Bom Jonas Eu gostaria que nesse exato momento Você se dirigisse Às pessoas que estão nos assistindo E passasse um pouquinho Desta mensagem Às pessoas que de repente Pretendem fazer um seguro E estão em dúvida Não sabem a quem procurar Faça sempre seguro Com o corretor de seguros É o profissional qualificado Para resolver qualquer problema Que você tenha no futuro Porque ninguém sabe Daqui a um segundo O que vai acontecer Procure o corretor profissional de seguros Qualquer dúvida Procure o Jonas Não, pode ser qualquer um dos 21 Um abraço amigo Foi um prazer Tendo aqui no 4 de semana Muito obrigado Quantos obrigados